Oh! Ah! Oh! Vão fazer o melhor presente do dia dos pais, mamãe. Tenho certeza, Caillou. Oh! Vamos! Agora, lembre-se, Caillou, como te expliquei. É! Pressione o pedal devagar e... Olha aqui! Demais! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! Oh! Ops! Ah! Desculpe! Desculpa! Acontece sempre. É mais difícil que parece. Tente mais devagar. Oh! Sem sapatos deve ser o segredo. Oh! É! É! Nem que bem, Caillou. Está ótimo! Oh! Oh! Vou ajudá-lo. Ah! Quero dar o presente perfeito para o papai Mas não consigo Consegue Não, olha o dos outros Ah, eles praticam há muito, muito tempo, jovem Eu fiz igual a você na minha primeira vez no torno Jura? Claro, fizemos E eles não conseguiriam fazer algo perfeito para o seu papai Só você pode Mas o torno é tão rápido, é difícil deixar a argila firme Bem, há outra forma de fazer uma escultura E você nem precisa do torno Como? Pode fazer isso comigo? Não sei Oh, ah! Agora, coloque seu rolo no topo e... Aos poucos você pode fazer uma caneca Oh, parece divertido, Caillou E não importe o que faça Papai irá adorar Mas e se não parecer com aquilo? Não precisa Será seu e isso é o que importa Será de mim Será especial porque eu a deixo especial Você quer pintá-la? Sim, sou bom em pintar Passo muito na escola Ufa! Lindo! Papai vai amar esse roxo Sim Parece ótimo Pronto para o forno? O que é isso? O forno esquenta a cerâmica e a deixa sólida Para podermos usá-la Ele a assa É um forno mesmo? Especial para a argila É isso Papai, papai! Feliz dia dos pais, papai! Obrigado, Caillou O que é isso? Caillou quis fazer uma caneca para seu café E chá Que caneca mais legal Gostou mesmo, papai? Não só gostei, Caillou Eu amei De fato, irei tomar um chá agora mesmo Linda! É! Oh! Ele amou, mamãe! Melhor caneca do universo Era uma vez Um menininho chamado Caillou Mamãe! Mamãe! Oh! O que, Caillou? Você vendeu a vaca? Sim! A troquei por uns feijões Feijões? São feijões mágicos, mamãe Oh, Caillou Sua mamãe não acreditou Mas Caillou sabia que os feijões eram mágicos Então ele os plantou no jardim No outro dia Um pé gigante nasceu Indo até as nuvens Uau! Então Caillou escalou o pé todo Para ver o que tinha lá em cima Mas o que encontrou no topo do pé foi... Um gigante assustador! Caillou! 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 Caillou? Que barulho é esse? Caillou! Caillou! Você deveria ajudar a Rose a dormir, Caillou! Feijão! Feijão! Desculpe, papai. Vou contar outra história. Ok. Boa noite, filhos. Boa noite! Boa noite! Ok. Essa é a história da... Chapeuzinho Rose. Chapeuzinho Rose estava levando uma cesta de comida para sua vovó. Mas no caminho ela encontrou... O grande e malvado... Lobo! Lobo mau, vá embora! Ah, não! Rose! Desculpe, não quis assustá-la. Deixa eu achar outra história. Rose Cachinhos achou uma casa na floresta. Ela estava cansada e com fome. Então ela bateu na porta. A porta estava aberta e não havia ninguém. Olá? Rose Cachinhos viu uma mesa com macarrão gostoso. O primeiro estava muito quente. E o segundo estava muito frio. Mas o terceiro estava perfeito. Rose Cachinhos estava cansada. Rose Cachinhos estava cansada e então procurou onde dormir. Ela achou três camas. A primeira era muito grande e macia. A segunda era muito dura. Mas a terceira era perfeita. Mas aí os três ursos que moram na casa chegaram. Quem está dormindo em nossas camas? Os ursos estavam muito bravos com a Rose Cachinhos por dormir em suas camas. Mas decidiram deixá-la dormir. O fim. Noite Rose Cachinhos. Noite Rose. O que aconteceu depois? Vem, Rose! Olá! Minha irmã Rose precisa de um corte. Rose, seu cabelo está muito longo. Não! Seu cabelo está atrapalhando, Rose. Não se lembra? Cuidado com a... parede. Oh! Gilbert! Oh! Seu cabelo fica no meu rosto. Por aqui, por favor. Ótimo. Obrigada. Vai ser legal, Rose. Prometo. E você vai poder tirar isso. Ah! Rose, está preso mesmo. Eca! Mamãe! Está muito grudado. Eu acho que teremos que cortar o cabelo. Cortar! Tudo bem, Rose. Não dói, tá? Oh! Oh! Ah! Aham! O velho problema de massinha no cabelo. Vamos tirar já. Rosa! Gosta? Ah! Oh! Obrigada. Vamos fazer algo demais com seu cabelo também. Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Mamãe! Oh! Oh! Não tenha medo. Rose, cortes de cabelo são demais. Olha, te mostro. Hehehehe. Oh! É! É! Hum! Hum! Ah! Você poderia fazer um desse. Oh! Hehehehe. Oh! O que tal? Oh! Tcharam! Oh! Uh! Hum! Hahaha! Hahahaha! Ficou ótimo, Caillou! Oh! Blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu! Uh! Ah! Oh! 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 O meu é muito longo também! Hehehe! Este é super colorido. Oh, boleta! Você gosta? Uhum Ok, já sei o que farei Posso? Uhum Tchau, massinha Muito bem, Rose É só um pouco de água, Rose Só molhando seu cabelo para cortá-lo mais Olha Só água Eu também É É Finja que está em um barco E agora, o toque final Populeta! Está linda, Rose É Falei que cortes são Demais É Uhum Uhum Ah, linda Oh Uhum 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 Ehum Uhum 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 Um cavalo? Um cavalo pode ser um pouco grande pra casa. Um bode? Talvez não seja boa ideia. Que tal um coelho? Um coelho é perfeito. Mas qual? Gostei do marrom. Oh, ou talvez você. Parece que alguém escolheu por você. Vamos chamá-lo de... Nibbles! Eba! Nibbles! Vem, Nibbles! Nibbles, ama a Rose! Minha vez de brincar com ele! Espera! Volte agora, Nibbles! Caio assustou Nibbles! Venham! Vamos fazer uma gaiola pro Nibbles! Nibbles vai amar a gaiola! Caio, me passa o martelo? Aham! Acho que o Nibbles não gosta de mim! O Nibbles te ama, Caio! Mas talvez você deva ser mais gentil com ele! Então, espera por ele! Pronto! Tcharam! Papai! Quer ajuda? Vamos tentar de novo! Tcharam! Vou buscar o Nibbles! Nibbles! Hora de ver sua casa! Não fuja! Gentil, Caio! Gentil! Onde você vai? Caio! Calma! Achei você! Achei você! Nibbles, vem brincar! Caio, tenta dar um espaço! Mas... Quero brincar com ele! Sim, mas está muito animado e falando alto! Está assustando ele! Tô... Assustando! Imagine que fosse um coelho! Como gostaria que fossem até você! Seja gentil e calmo! Ah! Tente, Caio! Não tenha medo, Nibbles! Sou legal! Caio legal, Nibbles! Sim! Consegui! Quer dizer... Sim! Consegui! É! Ui! Aaaaaaah! Cuidado! O que estão aprontando? Brincando, papai! Explorando a floresta! Floresta! Bem, não vão muito longe! E lembrem-se disso! Se se perderem, trabalhem como um time e peçam ajuda! Como a pessoa ali no caixa, ó! Sim, senhor! Senhor! Fique perto, Rose! A floresta é perigosa! Ah! 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 Rose! Tudo bem, Rose? Cobra! Ufa! Não é cobra, Rose! Só uma mangueira! Não há nada assustador! Ufa! Caiu molhado! Vem, Rose! Vamos alcançar o papai! Tchau! 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 Ah! 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 Sem correr... Caio... cansada... É... Acho que nos perdemos, Rose. Estamos andando em círculos. Perdidos? Ah, não! Temos que pensar no que fazer. E o papai? Não sabemos onde o papai está. Oh! Mas ele nos disse o que fazer. É isso! Temos que achar alguém para ajudar, como a moça Lee. Ah! Temos que chegar lá. E pedir ajuda. Chegaremos se formos como um time. Vai, time! Ah! Ah! Caio! Estamos quase lá! Somos um time, lembra? Ai, Timmy! Temos que ir, Rosie! Muito rápido, Rosie! Sim! Consegui! Muito bem, Rosie! Muito corajosa! E olha! Chegamos! Com licença! Nos perdemos na selva! Pode nos ajudar a achar o nosso papai, por favor? Caiu? Ufa! Papai! Achei que os tinha perdido! Sim! Nós procuramos ajuda e viemos aqui! Como disse! Caiu! Salvou, Rosie! Ah! Não! Fomos um time, como você disse! Bem, é muito bom esse time! Aposto que ficarão juntos contra tudo! É! Até em uma floresta como essa! Ufa! O que quer fazer, Rosie? Quer ir na montanha-russa? Ui! Ir nadar? Splash! Ou jogar no fliperama? Quá! Quá! Não! Brincamos com os patos depois! Acho que devíamos... O que é aquilo? É o Gilbert! Corra! Rápido! Vamos nos esconder! Estaremos seguros aqui! Mas precisamos de alguém para nos proteger! Quem poderá nos ajudar? Hum... Ah! Teddy! Já sei! Teddy! Temos que ir até ele na sala! Pronta, Rosie? Pronta! Vai! Ah, não! Mamãe está bloqueando o caminho! Corra agora! Esfaltou aqui! O aspirador! Foi no sugão! Mayu! Vai por aqui! Não! Por aqui é melhor! Está sem mim, Rosie! Se salve! Ah, não! Caiu? Você está bem? Sim, mamãe! Estou bem! Ah! Como isso? Parou aqui? Ah! Você viu, Rosie? Derrotamos o aspirador! O Gilbert não é páreo para nós! Ah! Caiu? Ele estava com medo do aspirador, mas eu não! Caiu! Está atrás de mim, não está? Foi por pouco! Ah! Ficaremos bem! Temos que ficar bem parados! Ah! Ah! Tchim! Uhul! Ah! Uau! É! Conseguimos! Ali! Gilbert, brinca! Cuidado, Rose! Gilbert, brinca, Caio! Gilbert, brinca! Como vamos subir lá? Papai, escala! Agora não, Rose! Vou pensar! Gilbert, tá vindo! O que faremos, Rose? Rose? É isso! Vamos escalar até o Teddy! Boa ideia, Rose! Lá, o Teddy! Acho que podemos! Aliás, o que você quer fazer, Rose? Você estava certa o tempo todo! É! Verdade! O Gilbert não gostou do aspirador! Desculpe não tê-la ouvido antes! Sua ideia estava correta o tempo todo! Quer brincar mais no quarto? Prometo ouvir dessa vez! Prometo ouvir dessa vez! Podemos alimentar os papos! Piscamos de pato! Quá, quá! Boa ideia! Até a próxima! Té-la! 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 Té! Ei, Caillou! Vovô! Com o que está brincando? Bolinhas! Que complicado! É muito legal! O que tem na bolsa? Um brinquedo de quando eu era novo! Foi de seu papai também! Um trem? Uau! Que demais, vovô! Eu fazia ele ir por toda a casa na sua idade. Da cozinha, para a sala e para o quintal. Claro, eu não deveria ter feito ele andar pela casa e o quintal. Quero soltá-lo pela casa! Trens não vão tão rápido, Caillou. Às vezes eles querem ir devagar e curtir a vista. Hum! Vamos construir uma linha lenta e segura um círculo. Oh! Oh! Ok! Talvez ele possa subir aqui e dar a volta e soltar confete! Acho que esse trem não faz loop, Caillou. Mas ele... Faz uma curva! Bem, divirtam-se! Prometi limpar tudo antes da mamãe chegar. Ok! Tchau, papai! E pronto! Tcharam! É! Um pequeno círculo normal para nosso pequeno trem normal. E agora, a melhor parte! Tcharam! Né? Isso não é legal, Caillou? Ah! Assistiria isso o dia todo! Como estão aqui? Oh, vovô dormiu. Oh, legal se o trem cair. Hum, queria que fosse mais rápido. Hum, vovô não ligaria se ele fosse mais rápido. Posso tentar? Claro. Legal, queria fazer a linha mais longa que nem a das bolinhas. Hum, vovô não se importaria se ele fosse mais longo. Oh! Oh! Ah! Nós talvez exageramos um pouco. Vamos desfazer? É. Ah! Mas talvez podemos ver se funciona. Ah! Tá pronto? Pronto, Caillou? Deu certo! Aham! 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 Ei! Gilbert! Aham! Neta final! Quê? Quê? Sr. Treza! Meu trem! Aham! Acho que queria ir rápido! Aham! O que aconteceu aqui? Acho que nós divertimos demais! Ah! Queria que a tempestade passasse! O que foi isso? O vento derrubou a árvore durante a tempestade! Árvore de em pé? Acho que não, Rose! Meu balanço! Podemos consertar? Sinto muito, Caio! Temos que dar tchau para o balanço também! Mas... Não gosto de despedir... Ah... Onde o Gilbert vai sentar? A árvore era seu lugar favorito! Eu lembro a primeira vez que trouxe o Gilbert para a árvore! Bem-vindo a seu novo lar! Ah! Esse é o jardim! Ah! 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 Oh, Gilbert! Todas essas coisas novas devem dar medo! Ah! Ah! A árvore não irá machucá-lo! Ela faz sombra! E pode ficar embaixo dela e descansar! Assim! E lá em cima dos galhos, você pode observar tudo! D outras coisas! Hahahaha... A árvore não era a favorita só do Gilbert! Era da Rose também! Rosinha, uma árvore! Rosinha, uma árvore! Vrum, vrum, vrum! Caio! Alguém quer conhecê-lo? Diga olá para sua irmãzinha, Rosi. Uau! Por que ela chora? Tudo bem, Caio. É normal bebês chorarem. Como fazemos ela parar? Temos apenas que achar um jeito da Rosi sentir-se melhor. Já sei! Talvez esteja muito claro? Talvez um abraço de seu irmãozão ajude. Abraço? Meu? Mas ela é tão pequena. Pode tentar. Você é o irmãozão dela, não é? Mas eu não sei como ser um irmãozão dela. Lembre-se, segure sua cabeça. Riii! 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 Que mágico! Viu? Você já é o irmãozão dela, Caio. Riii! Riii! Ufa! Bem, minha memória favorita da árvore é bem antes disso. Minha favorita é do dia que mudamos aqui. Riii! 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 E nós plantamos a árvore juntos. Espera! Nós plantamos a árvore? Eu não me lembro. Onde eu estava? Você não era nascido ainda. Você estava na minha barriga. Riii! Casa nova, árvore nova e logo um novo bebê. São vários novos. Tudo bem se preocupar quando tudo é novo, mas será ótimo. Viveremos um dia de cada vez. Riii! 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 Uau! Riii! É isso! Mamãe! Papai! Espere! Hã? Hum? Hum... Acho que deu. Mamãe? Caio? Querem fazer as honras? Adoraríamos! Agora vamos ter novas memórias com a árvore nova. E sempre lembrar com carinho das memórias antigas. Rose, ajuda! Tchau, tchau!